Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje vamos responder mais algumas perguntas que vocês deixam aqui no YouTube. Então, se você gosta desses vídeos, comente aqui suas dúvidas, suas sugestões de conteúdo. Pra mim é muito importante. Lembrando também que você precisa se inscrever no canal e deixar o seu like. É isso que faz o canal girar e mais pessoas chegarem até a gente. A gente tem um grupo lá no Telegram, então se você quiser fazer parte, o link vai ficar aqui na descrição. E bora lá pro vídeo de hoje. No último vídeo eu encerrei com um comentário do JKL, na verdade a JKL. No vídeo ESA, área de saúde. E hoje começamos com um comentário da mesma pessoa, no mesmo vídeo, mas um comentário diferente. Então vamos lá. Pelo que entendi, a gente faz uma prova e se caso passar, a gente se especializa mais lá dentro do exército. Então, o primeiro ano da ESA é o básico. E no básico você vai aprender basicamente a ser um militar. Já no período de qualificação, que é o segundo ano, você vai se aprofundar naquela sua área de especialidade. Se é área geral, vai escolher uma arma e vai se especializar nisso. Se é área de saúde ou área de música, você vai se especializar na área que você passou no concurso. E aí, posteriormente, cursos, atualizações, palestras, enfim, você sempre vai estar se renovando esse conhecimento. Claro, você vai chegar lá já como técnica de enfermagem e vai aprofundar esse conhecimento, com certeza. Então é isso. Vamos para o próximo comentário. Comentário da Agatha Milene no vídeo Enem vs. SPSEX. Você fez no mesmo ano as duas? Sim, eu fiz no mesmo ano as duas provas. Tanto o Enem quanto o SPSEX. Inclusive fiz ESA também. Perdi o período de inscrição para ESA 2021-2022. Para 2022-2023, não tem data específica ainda? Então, Queiroz, não tem uma data que eu posso te falar hoje, assim. Ah, vai ser... pá, dia 30 de fevereiro do ano que vem. Não tem como eu te falar essa data porque não é uma coisa precisa, mas fim de março, início de abril, é quando começam as informações da ESA a surgirem, o edital saindo. Então as inscrições geralmente correm o mês de abril até o iniciozinho de maio e, né, costuma ser assim. Então você se planeja, se organiza para que nesse período você esteja focado em encontrar essa informação. Se você se inscrever aqui no canal, você nem precisa ficar muito preocupado. Ativa o sininho que eu posto vídeos sempre quando saio o edital da ESA. Então é isso. É para isso que a gente está aqui, para trazer informação e para informar, né, informar vocês com qualidade e com tempo, né. Então eu sempre trago essa informação bem no início das inscrições, para que você tenha tempo hábil de poder se inscrever até o final. Mas é isso. Então, a princípio, as inscrições deverão ocorrer ali pelo mês de abril do ano que vem. Comentário da Duda Rodrigues no vídeo ESA Área Geral. O que faz alguém da Área Geral? Bom, a Área Geral, né, tu vai escolher uma das armas, ou então serviços, enfim, quadros. Entre infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, comunicações, material bélico e intendência. E aí você vai exercer funções respectivas à sua arma. Obviamente, muitas funções são administrativas, formação de, né, soldados, de recrutas. Mas dentro do quartel existem inúmeras funções. Então você pode ser da Área de Comunicações e trabalhar no rancho. Você pode ser da Área de Engenharia e trabalhar na Área de Relações Públicas. Então, tudo vai depender de onde você for puxado. Então, para que lado você demonstrou um interesse, ou você desempenhou algum papel muito bom ali. Se você tem alguma especialização, algum curso, alguma coisa que vá te trazer, né, uma qualidade boa no conteúdo que você vai criar, talvez você consiga ir para uma área específica dentro do quartel. Então, você vai acabar se especializando dentro de alguma coisa dentro do quartel. O meu pai mesmo, ele passou por diversos setores, diversas sessões, até ele ficar o pé na RP e dar RP ele não saiu mais, sabe? Porque realmente é aquilo que ele desempenha com gosto, com vontade, que ele faz muito bem. E que não tem ninguém que bate ele no que ele faz dentro do quartel. Então, sendo assim, pô, então esse é o cara adequado para essa sessão. Não é porque eu acho que eu devo ficar fazendo rodízio de dois em dois anos, que eu vou tirar um cara bom do lugar que ele está, para colocar um cara mais ou menos e botar esse cara bom nisso, em algo que ele vai ser mais ou menos. Então, é a mesma coisa no momento que você contata para uma empresa, né? Você tem uma empresa ali e você quer contratar um funcionário que seja adequado para aquele cargo que você precisa. Então, o papel que você vai desempenhar dentro do exército muito depende daquilo que você realiza bem. Então, pô, eu sou um cara que tenho técnica de informática boa, então você deve trabalhar com computadores. Ou então, pô, eu sou um cara que eu desempenho bem, eu desemboco bem a função da cozinha. Ok, o rancho está aí para isso. Então, tem pessoal que lida com mecânica. Então, sim, sempre vai ter uma função para você desempenhar dentro de um quartel. E aí você vai ter que ver onde você se encaixa melhor dentro daquela arma que você fizer o curso e se especializar. Mas é isso, basicamente é isso. E para encerrar, uma pergunta da Maria Eliene, no vídeo Edital SPSEX 2021. Só uma dúvida, a pessoa paga pelos exames médicos ou eles pagam na fase da inspeção de saúde? Maria, funciona assim, ó. Na fase da inspeção de saúde, você faz os exames, precisa dos laudos médicos também. E você leva para o quartel, enfim, né, para eles realizarem a análise dessa documentação. Quem paga isso é você, integralmente, e não é ressarcido. Então, esse é um investimento que você faz naquilo que você está se propondo, né, que é ser militar. É uma exigência do Edital. E, enfim, eu tenho um vídeo falando sobre isso mais especificamente, eu posso deixar linkado aqui para vocês. Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha acompanhado, que tenha sido informativo, útil para você. Então, lembra, né, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de nos acompanhar lá no Instagram, o arroba canal militarismo. Gente, tem muito conteúdo aqui no canal. A gente tem muito vídeo sobre ESA, SPSEX. Tem muito vídeo falando sobre personalidades do Exército Brasileiro, como Marecha Rondon, como Vila Granca Brita, enfim, gente. Tem uma gama de conteúdo muito grande nesse canal. E eu quero saber o que vocês gostam de ver aqui. Eu quero saber qual é o conteúdo que vocês querem ver mais. Eu quero saber o que vocês acham que falta aqui. Então, comenta aqui, por favor. Deixa nos comentários para mim. É muito importante. E assim que eu me recuperar nessa semana, eu espero em uma semana conseguir me recuperar bem, para poder voltar a gravar os vídeos para vocês. E é isso. Muito obrigada por assistir ao canal. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.